Terceira semifinal, Maurício e Clodoaldo e César e Afonso. É, já estou decorando. O Maurício jogou a ponto curto na primeira, teve que corrigir com um tiro na vermelha. O Afonso jogou a ponto, conhece o campo aqui, joga direto. É de Jandaya, o Afonso e o Clodoaldo é de Apucarana, filho do Luiz da Lotérica. Cadê o Luiz? Não pegou bolo e fez. Dois pontos ou oito pontos? Ah, vai jogar para oito. Um saco inteiro, oito. Rapaz, quem tem medo de cagar não come. Quando sobra tem que arriscar, tá certo? Afonso e César saíram na frente. Opa, obrigado, obrigado. Caiu meu óculos aqui e o Manivela pegou. Mas ainda bem que o óculos é daquele pajuto, não quebra, é inquebrável. Ele veio dos States. Olha aqui, olha o meu óculos aqui. Eles falaram que eu sou o Genivaldo Lacerda. O Maurício pimbou. César tirou, passou no meio. Mas está com vantagem de 8 a 0. Pelo menos 6, pai. Pelo menos 6, pai. Se mexer no bolinho um pouquinho de nada, confirma. 8 a 8. 8 a 8 entregaram. Olha, olha, 8 a 8. Olha, olha. É lá e cá, hein? 8 a 8 em duas jogadas. Égua. Maurício aponta. Aposto atirando. Continua branco. Jogou direto, pegou na de trás. Mas não fez. O César vai rolar. E ele fez. Javasca. Javasca! 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 Tem 6. Meio, 12. Na verdade do balão. Não, vocês sabem. Na verdade do bolão da frente também. Vai descer o bolão. É, mano. Não pode abrir, olha. Não! A bola. Se for meia é 6 no pé do rabo Pegou mal e deu 6 Meia vara, 14 Rapaz, o jogo tá forte Parece que vai ser a partida mais rápida 14 a 8 Tá dupla Maurício e Clodoaldo Maurício jogou a ponto O Afonso Pimbo fez Ponto de novo Maurício Fulini O Maurício conhece o campo, viu? Não, não conhece não O Afonso foi de novo, não fez, mas abriu O César, o César bateu pronto Clodoaldo também e fez O César bateu, viu? O César bateu pronto E fez Dois ou quatro? O juiz Márcio da vidraçaria Caldeiras de Apucarana vai marcar Dezoito Só quatro Dezoito a oito E com essas e outras eu fui Deixa e vai Márcio da vidraçaria Caldeiras de Apucarana vai marcar